e voltamos hoje eu vou fazer o mexilão tá aí eu vou ensinar vocês como limpa eu tiro toda o resíduo ver se aqui são águas águas marinha né que atacado com essa esponhinha aqui ó eu lavei tudo ver como água fica suja e descarto tudo aqueles aberto assim ó eu não uso aberto assim que vem aberto depois bota em outra bacia com sal grosso e água bem fria tá aí bota aqui uma panela bem grande para esquentar bem quando ela tá bem quente eu tiro da água salgada com sal grosso e bota tudo ali dentro sem óleo sem nada aí ó botar no tudo ali aqui tem mais ou menos uns 2 kg duas redinhas comprei hoje lavado com água tem que conserva né e tudo vai ser jogado fora aí eu botei aqui na panela bem quente eles toda aqui que eu limpei todos aí boto por cima eu botei um pouco de um pouco de salsa com com alho aí vou assim ó vou derramar assim ó todo tá aí depois eu tampo tá e aí de vez em quando eu abro dou uma mexida eles tem que tá todo aberto tá aí o mexilão vou dar uma pausa que depois eu vou e aí gente ó tá vendo ele vai abrindo tem gente que utiliza a água mas se conforme ele vai abrindo tá no água eu boto fora aí eu pego um limão faço assim e boto por cima assim ó bota tem que ter muito pouco o bota